E a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, lançou três novos cultivares de mandioca para a indústria de farinha e amido. São as primeiras, especialmente desenvolvidas para as condições do cerrado do Brasil Central. Foram longos anos de estudos até chegar ao resultado da pesquisa de melhoramento genético das cultivares de mandiocas. Os ensaios começaram em 2012 e contou com a parceria de mandiocultores, cooperativas e extensionistas rurais de diferentes polos de produção de amido do cerrado. São três novos tipos de clone, cada um com característica diferente. BRS 417 apresenta raízes com disposição e tamanho que possibilitam a colheita mecanizada. BRS 418, a parte aérea pode ser utilizada na alimentação animal. BRS 419 se destaca pela rusticidade. Todas têm vantagens, como produtividade, arquitetura favorável aos tratos culturais e ao plantio mecanizado. E serão usadas exclusivamente para a produção de farinha e amido. Essas são as primeiras especialmente desenvolvidas para as condições do cerrado do Brasil Central. E são bem diferentes das mandiocas que estamos acostumados a ver nas mesas pelo Brasil. Em 2015, até nós lembrarmos para cerrados, recomendamos as primeiras cultivares de mandioca de mesa desenvolvidas para as condições do cerrado. Você pode ver que aquelas mandiocas eram biofortificadas, elas tinham polpa amarela ou rosada e cozinhavam. Eram precoces, você colhia em torno de 10 a 12 meses. Já essas mandiocas de indústria, elas têm a polpa branca, elas são desenvolvidas para produzirem amido. E não necessariamente elas vão cozinhar, não vão ter aquelas qualidades culinárias. Então é um material que foi desenvolvido especificamente para a produção de farinha e de fécula. Os testes das novas cultivares aconteceram em seis pontos diferentes, em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Esses lugares também foram estudados, de forma que a gente tivesse os principais polos produtores de mandioca de indústria contemplados. Os materiais se desenvolveram muito bem em todos os locais, com excelentes produtividades, e mantiveram essa característica da altura da primeira ramificação, facilitando o plantio mecanizado e os tratos culturais. A cultura da mandioca exige alguns cuidados importantes, para que as variedades possam expressar o potencial produtivo. Dentre eles, podemos destacar a escolha da área de plantio e a adubação com correção do solo. A época de plantio, o espaçamento e densidade de plantio, a seleção e preparo do material de plantio, e principalmente os tratos culturais, onde se deve evitar a competição da cultura com o mato, 90 a 120 dias após o plantio. Com isso, nós podemos concluir o seguinte, que a utilização de uma variedade adequada, mas os cuidados mínimos necessários, o produtor pode até triplicar o rendimento de sua lavoura. Além desses cuidados, é muito importante respeitar o tempo de colheita, que são de 18 meses. As mandiocas de indústria, você planta também no início das águas, das chuvas, aqui na região do Cerrado, e colhe elas normalmente com 18 a 24 meses. Ou seja, elas pegam duas chuvas. Esses materiais que a gente está observando agora, eles têm apenas nove meses de idade. Nem passaram por um ciclo completo de chuva, né? Elas estão na metade do ciclo do desenvolvimento delas. A mandioca é cultivada em todo o território nacional, onde são produzidas cerca de 18 milhões de toneladas de raízes anualmente, sendo 87% pela agricultura familiar, constituindo importante fonte de renda e segurança alimentar. Nós ficamos muito felizes de estar participando desse projeto para a Embrapa, desenvolvendo essas novas variedades, tendo em vista que a variedade que a gente usa aqui na região é a mesma desde 87. E nós já sofremos perca de produção com doenças. Então, assim, a gente está confiante com essas novas variedades. E como vocês podem ver, o desenvolvimento de manílva está bem bom, está bem alto. O porte, nós estamos satisfeitos. O desenvolvimento de raízes também, como vocês podem ver, está satisfatório. Essa área aqui foi plantada há menos de um ano. E a nossa expectativa da colheita é que vai ser muito boa. Os agricultores do centro-oeste que quiserem trabalhar com essas novas cultivares de mandioca podem procurar a Embrapa e encomendar as mudas.